Alô amigos e amigas, sejam São Paulinos e São Paulinas e não São Paulinos e não São Paulinos. O véio tá aqui pro vazio pô-jogo. Me desculpe orar, me desculpe tudo, mas o véio tava no Murubi, foi emocionante demais o que aconteceu ontem, sabe? A gente chega de madrugada em Dayatuba, não é fácil pra seguir, tem que trabalhar, tem que lutar pelo pão de cada dia, e o véio veio fazer o vídeo. Primeiro eu peço perdão pra vocês pelo atrás do vídeo. Também agradeço a Deus por tudo ter realizado na minha vida, na vida de vocês. E pra esse vídeo, não vamos falar da concepção do jogo, tudo que aconteceu no jogo. Vamos falar sobre emoção de ser um torcedor de futebol, independente do seu time. No meu caso, eu vou falar o que é ser um torcedor do São Paulo. Mas antes, o véio tem que agradecer ao meu patrocinador, que é a Mais Ágil. Muito obrigado, Mais Ágil. Tá aqui, ó. Você tem fundo de garantia parado? Então, a Mais Ágil resolve. Você vai lá, clica aqui, ó. A Mais Ágil resolve tudo. Você vai lá, entra na Mais Ágil, o link tá aqui embaixo, descrito. E ele te resolve o seu problema do fundo de garantia parado, Mais Ágil. Melhor solução pra você em relação ao fundo de garantia. Mais um patrocinador do véio. Muito obrigado, Mais Ágil. Deus abençoe. Voltando a falar do jogo. Voltando a falar da concepção de ser São Paulo. Ontem, todo mundo, maiano, Ah, São Silvio, você ganhou do vice-lanterna do brasileiro. É, vice-lanterna. Vocês estão disputando a segunda divisão da sul-americana. Estamos disputando a segunda divisão da sul-americana. Estamos disputando. Estamos na final, certo? Podemos chegar a ganhar 30 milhões de reais de prêmio. Garantir mais 6 milhões na Libertadores no ano que vem. Disputar a Libertadores. E mesmo assim, com o time Miquetrefe, Lazarento, mundíssimo, orfético que nós temos. Tão do treto quanto fora do campo. Nós estamos chegando aos trancos e barrancos. Ser São Paulino, cara, é foda. É muito motivo de chacota. Chega nessa parte, eu fico triste, sabe? Eu já tentei gravar esse vídeo aqui umas 4, 5 vezes. Eu chego nessa parte, eu já tentei mudar até a concepção. Mas isso eu não consigo, sabe? Você não vai ficar o dia inteiro aqui e não vai render nada, meu dia. Ser São Paulino é paixão. Não é só São Paulino. Você pode ser corintiano, pode ser palmeirense, framiguista, torcer pro Bahia, enfim, pra qualquer time. Você que é torcedor sabe o que eu tô falando agora. A gente passa tanta humilhação, vai tanta paulada de ser um São Paulino. Mas a gente fica firme e forte. É só eu, não. É 20 milhões de São Paulino que lutem forte. O Bahia ainda tem a oportunidade de vir aqui no YouTube, nas outras redes sociais e falar o que pensa e agir dessa forma. São Paulo me deu uma das grandes alegrias desse ano, sabe? Deu um título, ainda não. Não vou desfrutar com a Néberra Del Valle de A1 em Córdoba. Mas é duro. Pra mim é emocionante, sabe? Caiu a ficha hoje de manhã, caiu agora. Chorei, cheguei no ar do café, sabe? É tudo pela emoção de ser São Paulino, sabe? De tudo que a gente passa, cara. De tudo que a gente passa. E lá no Morumbi, ontem, passei também. Era um dia aí, a gente ia encontrar os passapanos. E não deu outra, né? O velho aqui encontrou. Deu de cara com os passapanos. Eu respeitei até a hora que deu. A hora que não deu também, já mandei tomar no cu também. Porque, gente, velho, os que falaram pra mim, você não tem que comemorar porra nenhuma, velho. Você xinga o Valeraceno. Olha, eu comemoro o São Paulo. Não comemoro o Rogério Senna, não comemoro o Maurício Ramalho, não comemoro o Casage, nenhum jogador. A instituição São Paulo tá acima de tudo isso. Tudo, 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 tudo isso. Então, eu tenho, como São Paulino, eu tenho a direita. Eu tenho. Ah, mas se você xinga o Rogério Senna, eu quero que ele vá pra puta que pariu quando erra e quando acerta em eologia. Quem ganhou o jogo não foi a Rogério Senna. Quem ganhou o jogo foi a torcida do São Paulo. A torcida. Ela jogou, ela jogou mais que os jogadores em todos os campeonatos. Os jogadores só fizeram a parte deles que eles ganham pra fazer isso. É a obrigação deles. É a obrigação. Ah, mas não, é dever, é a obrigação. Pelos que ganham, pelo tudo que o São Paulo dá. Então, meus senhores, que protege, que bateram, velho, ontem. Aí eu fiquei mais triste com ela disso. Falei pro meu filho, eu nem briguei, porque se briga aí ia dar problema, a torcida podia, sabe? Então, eu engoli seco e vim embora. Mas o que vale é a felicidade, o que vale é ver o São Paulo agora, tentando dar. Agora vira a chavinha. Agora a gente vai jogar contra o Corinthians. Agora a alegria começa. Eu peço perdão a todo mundo pela emoção do vídeo. Eu prometi pro meu filho que eu não ia fazer a vida de falar com o Beto Aca. Obrigado, São Paulo. Só isso eu posso falar. Obrigado, família. Obrigado, a torcida do Portão Q, 15, que é sagaz, o pessoal lá, gente boa pra caramba, o pessoal do Chapeiro maluco, puta, aquela gente boa, o Maurício e os filhos dele, rapaz, gente boa pra caralho. E todo mundo que recebeu esse velho ontem no Mundo B. Me perdoem. É emocionante pra mim. E tudo que, quem conhece eu sabe. Os problemas que estão passando, os problemas que tem, e o São Paulo, era mais fácil. Eu peço a Deus que continue firme e forte, pra ver o São Paulo votar a ser grande. São Paulo é uma instituição que jamais devia passar por tudo isso que passa, nem os torcedores. Um abraço a todos. E você é o Passapano. Ontem, seria uma covardia minha fazer alguma coisa, porque eu estaria em maioria. Mas um dia, eu peço, sem brincadeira, de coração, que tenham um podcast. Pode chamar eu, ou até um debate, entre um torcedor raiz e um Passapano. Certo? Eu respeito a opinião deles, mas como um outro, cada um tem sua opinião. E tem que ser respeitada. Eles têm a opinião deles, tem as outras. Mas, eles querem obrigar você a aceitar a opinião deles. Eu não aceito. A instituição São Paulo é muito maior que a deles. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. A cada um. Obrigado, meus patrocinadores. Obrigado, meu filho Bruno, que leva eu. E hoje o Bruno vai estar aqui em Americana, lá na Forte Serviço. Um abraço. E vou visitar o Degar também. Degar, Basco. Degar, depois a gente passa para dar um abraço para o pessoal. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe.